Salmo 44 Elegia Nacional Ao regente do couro o poema dos filhos de Coréia Deus com nossos ouvidos ouvimos, nossos pais nos contaram As obras que fizestes em seu tempo, nos dias de outrora Com vossa mão expulsastes nações para plantá-los Afligistes povos para dar-lhes lugar Pois não foi com a espada que tomaram a terra Nem foi o braço deles que lhes deu a vitória Mas foi vossa mão direita, vosso braço E o esplendor do vosso rosto, porque os amastes Eres vós, meu rei e meu Deus, que decidias as vitórias de Jacó Convosco vencíamos nossos inimigos Com vosso nome pisávamos nossos adversários De fato não confio em meu arco E não é minha espada que me salva Mas vós nos salvastes de nossos inimigos Humilhastes os que nos odiavam Em Deus nos gloriávamos todo dia E vosso nome louvávamos para sempre Porém nos rejeitastes cobrindo-nos de vergonha Já não saís à frente de nossas fileiras Diante de mim, diante do inimigo Nos fizeste recuar E os que nos odeiam pilharam nossos bens Como ovelhas para o corte Nos entregastes e nos dispersastes entre as nações Vendestes vosso povo por nada E nada lucrastes com seu preço Fizeste de nós um ludíbrio para nossos vizinhos Alvo de zombaria e de destem para os que nos rodeiam Fizeste de nós uma fábula no meio das nações O motivo de se menear a cabeça entre os povos Minha desonra está à minha frente o dia todo De confusão se cobre meu rosto Ao ouvir aquele que eu trajo a insulta À vista do inimigo e do vingador Tudo isso nos aconteceu Sem que nos tenhamos esquecido de vós Nem traído vossa aliança Nosso coração não voltou para trás Nem se desviaram de vosso caminho nossos passos Vós nos humilhastes no lugar de chacais E estendestes sobre nós a sombra da morte Se tivéssemos esquecido o nome de nosso Deus E estendido as mãos para um Deus estrangeiro Não teria Deus escoberto o fato Já que ele conhece os segredos do coração Sim, por vossa causa somos entregues à morte todo dia E somos tratados como gado de corte Levantai-vos, porque dormi, Senhor Despertai, não nos rejeiteis para sempre Porque escondeis vossa face E esqueceis vossa miséria e nossa aflição Se em nossa alma está prostrada ao povo Ao chão está pegado o nosso corpo Levantai-vos em nosso socorro Por vossa misericórdia resgatai-nos Levantai-vos em nosso socorro 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 Obrigado.